Oi, eu sou o Wagner, eu sou a Cristina e a gente está aqui em Santiago do Chile. Esse é o canal Viver do Cobo, veio visitar a região de Los Domenicos. É uma região de artesanato, você vai encontrar uma feira e também tem um cerro bem pertinho daqui. Vem com a gente conhecer. A gente vai conhecer agora um povoado aqui chamado Los Puebretos de Los Domenicos, que fica na última estação da linha 1 vermelha, os Los Domenicos. Então é bem fácil de chegar, é só pegar aqui o metrô e você está aqui rapidinho. Aqui a região de Los Domenicos tem uma praça muito bonita com a vista para as montanhas. Vem com a gente que a gente vai mostrar para você o que tem, como que é aqui e se vale a pena conhecer. Parece ser um lugar muito bonito. Várias lojinhas aqui, tem a igreja e tem várias lojas. Aqui o lugar é bem grande, tem diversos tipos de arte, dentro de escultura, de joias, de lápis lazuli, de cobre, de prata. Tem muita coisa mesmo de artesanato, de quadro, coisinhas feitas de bambu. Então é muita coisa mesmo. Achei o lugar bem grande, bem espaçoso. Tem acho que uns quatro restaurantes aqui dentro do local. Muito bonitinho, muito agradável passear por aqui. O centro artesanal Los Domenicos é realmente bem grande. Achava que eram só duas ruazinhas pequenas, com algumas lojinhas, mas você pode perder algumas horas aqui se você ficar olhando os detalhes e quiser realmente uma lembrancinha. É um ótimo lugar para você ver tanto artesanato quanto algumas joias, semi-joias, acredito, de prata e de ouro, de latão. Então tem vários tipos de lembranças e artesanatos, de madeira, de tudo que é tipo, de material. Então vale a pena conhecer para você. Aqui a região já é bonita, já é mais afastada do centro, bem mais tranquila. Tem uma igreja linda com uma vista para as montanhas e o centro de artesanato aqui. É um dos mais bonitinhos que eu vi aqui em todo o passeio. Aqui no Chile eles também comem bastante alfajor. Aí tinha de vários sabores, de laranja, amoura, café, também o manjar, que é o doce de leite deles. A gente pegou aqui um de amêndoas. Esse aqui é a terça-nal, aqui. Foi milpês. Sei, será que isso? Gostoso. Não dá para sentir amêndoas. Mas é bem certinho. Você pode perder algumas horas olhando os artesanatos de todos os tipos, roupas e lemuracinhas e ainda possui um pequeno museu e um jardim japonês. Aqui esse centro de artesanato, ele funciona de terça a domingo, das 10h30 até as 19h30. Saindo do centro de artesanato, com uma caminhada de 30 minutos com muita subida, chegamos ao Serro Calã, que com certeza nos surpreendeu com sua tranquilidade e a vista da cidade das montanhas. Para chegar aqui você tem que subir uma ladeira. Se você vier a pé, de carro é bem mais fácil, mas a pé você tem que subir uma ladeira por uns 20, 30 minutos, saindo lá da estação de Los Dominicos do metrô. Mas é super simples, você chega nesse serro, que é um morro, e aí você tem vários miradores por ele, em cada um dos pontos, em pelo menos 3 ou 4 miradores em vários pontos desse caminho. E aí você consegue ver 360 graus do Santiago. A gente está no primeiro mirador, que é o mirador El Plomo, que dá para ver a montanha com o mesmo nome, que é a montanha mais alta que se consegue ver de Santiago, com 5.400 metros, mas também dá para ver muitas montanhas aqui do lado, e é um dos mirantes mais bonitos que eu vi aqui de Santiago, melhor do que os do centro e do Serro São Cristóvão. Então vale a pena vir aqui, se você tiver um dia, venha e conheça o Serro Calã, onde você consegue ver a visão horizontal aqui, que você consegue ver, dá uma olhadinha nesse mapa aqui, ele mostra onde você está e o que você está vendo, que você está apontando para as cordilheiras. E aí são os serros que você consegue ver, um de 1.700 metros, uns mais baixinhos, esses nem tem neve, aparentemente estão bem próximos daqui. E aí vão aumentando as distâncias, esse Serro La Paloma, 4.900, e o Serro El Plomo, que é o mais alto, 5.424, dá para ver ele lá, retinho daqui. Ele está distante e está com bastante neve, dá para ver. E aí tem outros aqui, bem altos, até chegar um outro também, que a gente vê um pouco de neve, que ele é bem alto também, parece. Vamos ver aqui quanto que é. Ah, dá para ver de onde que sai o sol e o Serro Provincial. Provincial. Provincia, é o Serro Provincial, que também é 2.700. parece mais alto, mas é porque ele está mais perto, eu acho. E tem alguns outros serros que estão um pouco mais distantes também. E tem até alguns com neve ali, mais para o canto, dá para olhar para lá, para a direita. É muito bonita a vista daqui, e vale a pena. Dá para ver a cidade também em uma parte mais suburbana, e é bem bonito, com muitas árvores aqui, é bem diferente do centro. Parece um bairro mais nobre aqui também. Sim, parece um bairro mais nobre, mais caro. E as casas são uma mais bonita que a outra. A vista é realmente muito bonita. Para ver as montanhas ali, cheia de gelo, né? Dá uma volta bem grande, mas não fala quanto tempo que é para levar, para dar a volta inteira. Acho que uns 4 viradores, por causa. A trilha do Serro Calan aqui é bem tranquila, já praticamente espavimentada, arrumadinha. Então, que bem plana. Então é ótimo para andar aqui, você nem tem muito esforço. Aqui é o segundo mirador, o mirador Manker Rui. Ele aqui é um ponto de 1.639 metros. Dá para ver ele ao fundo, está um pouco encoberto aqui, não sei se é neblina, poluição, mas você consegue ver ele ao fundo ali, um ponto bem alto ali. E ali também o Serro Eucarbon, que eu acredito que seja. E o menorzinho é o Serro Las Canteiras. É o Custamante. Eu acho que é lá no fundão, não sei se é tamanho. E aqui também você consegue ver lá o shopping, lá Custaneira, aquele prédio bem alto. E no morro, atrás dele, é o serro que a gente teve, o Serro Santo Cristóvão. Bem neblinados, mas dá para ver. Bem agradável andar por aqui, porque tem bastante passarinho. A gente fica ouvindo mais o som dos passarinhos, cantando. E a gente pode tirar a máscara, então dá um ar um pouco mais agradável aqui para respirar. Dá para ver a cidade toda, 360 graus, então é muito bonito. Lembrando que a gente está aqui numa sexta-feira, então pode ser que sábado e domingo esteja mais cheio. Então, mas mesmo assim, eu acho que vale a pena conhecer, porque a trilha mesmo e o caminho é muito tranquilo. E mesmo numa sábado e domingo não deve estar super lotado. Essa daqui é a trilha do percurso do mirador aqui, dos miradores. Então, se você, normalmente você entra por aqui, aqui tem um estacionamento e você entra, a gente está dando uma volta por aqui, por cima. A gente já está ali quase no fim. A gente está nesse mirador aqui, o mirador São Cristóvão. Um pouco mais da metade. Então, um pouco mais da... quase metade aqui e tal. E ainda tem mais um mirador São Ramon. Depois a gente volta para o início. Esse é o terceiro mirador, é o mirador São Cristóvão, que dá para ver mais o morro São Cristóvão. Dá para ver a Sky Costaneira. E aqui ele mostra onde está cada coisinha aqui, né? E alguns outros cerros, mas o Cerro São Cristóvão, de 880 metros, que a gente foi lá outro dia. A gente mostra em outro vídeo. É o mais destacado aqui. E dá para ver ele atrás do Sky Costaneira, lá em cima. Aqui também tem uma área de lanche, de brinquedos para crianças. Então, é bem interessante. Dá para você fazer um piquenique aqui também. E é legal que também tem uma exposição de ninhos. Bem interessante aqui também no parque. Não sei se é permanente, mas dá para ver uns ninhos aqui artificiais, que as pessoas fizeram gigantes. Parece ovo de avestruz. Esse é o caminho que a gente fez até chegar aqui. Ali, vamos ver se eu consigo no meu dedão. Aqui é a estação de metrô, no fim dessa praça aqui. Nesse cantinho, a estação de metrô. Las Dominicos. Los Dominicos, quer dizer. A gente veio andando por aqui, passando por essa parte aqui. E subiu toda essa ladeira aqui. Passou por essa escola e subiu toda essa ladeira aqui. É uma ladeira grande, demora uns 20 minutos. Mas, para quem está em forma, é rapidinho. A gente não está em forma e conseguimos chegar a vidas. A gente chegou aqui no último mirante, o mirador San Ramon. E aqui você consegue ver o San Ramon, que ele também é bem alto. Ele tem 3.253 metros e fica aqui bem na frente. E aqui é muito bonito. Você consegue ter uma vista toda da cidade. E lembrando que, se você for vir para cá, de sábado, domingo ou feriados, existe um ônibus gratuito. Que ele sai próximo ali da estação dos Lua Dominicos. E ele vem gratuitamente e te deixa aqui na entrada do parque. Bem mais fácil. Bem mais fácil, menos cansativo. Aqui também dá para ver o tempo barraio, mas eu acho que vocês não vão conseguir ver. É um pontinho redondo aqui. Depois eu destaco. E aqui para entrar também, aqui no Serro Calan, a entrada é gratuita também. Então vale a pena. Você consegue ter uma vista, você andando, você consegue ter a vista da cidade 360, dando a volta inteira no percurso. Se você seguir reto, sem parar, em menos de uma hora você consegue fazer o percurso inteiro. A gente parou e deu uma hora a gente parando mais de 20 minutos. Ainda não chegou no fim, né? É, não chegou no fim. Então provavelmente 30 minutos você consegue fazer o caminho inteiro. Você fica na dúvida se é muito extenso ou não. E é muito agradável porque você consegue ficar ouvindo aqui o barulho dos pássaros, tem o cheiro das flores. Tem muitas flores aqui no morro, aqui flores amarelas, roxas. Uma mais linda que a outra. A vista é bonita porque você está em um bairro bem nobre. Então a gente consegue ver casas maravilhosas, com piscinas gigantescas. É o mirador melhor custo-benefício de Santiago. É, eu acho que sim. Você consegue ter uma outra visão de Santiago, fora aquela do centro. Dá pra ver que aqui parece estar numa cidade do interior, na verdade. Tão agradável que é. Parece que saiu de uma cidade tão grande, que nem Santiago, e está numa cidade do interior. Muito legal o passeio. Aqui eu estou achando tudo tão lindo, tão maravilhoso. Você olha aqui, olha como está arborizado aqui. Esse bairro aqui. Esse bairro é realmente lindo. Minha primeira impressão, logo que eu cheguei aqui no Chile, eu falei, nossa, que lugar estranho. Eu não gostaria de morar aqui no Chile. É esse bairro aqui. É, mas aqui eu estou tentada. Está mudando a minha opinião sobre Santiago aqui. Realmente, quando a gente veio até andando pra cá, cada casa linda, maravilhosa, tudo arborizado, tudo bem cuidado. Então, infelizmente, é igual São Paulo. Os bairros nobres são super bem cuidados, limpos. E o centro. O centro está degradado. Então, é a realidade nossa de América Latina. E ali está mais a região do centro, né? Mais aqui pra direita. E aqui você vê que é uma área mais tranquila. É um bairro mais nobre, bem arborizado. Então, dá a impressão que a gente está meio que na Suíça, né? Lindo. E ali no fundo, as montanhas com gelo. É muito bonito mesmo. Uma tranquilidade, consegue ouvir os passarinhos. É maravilhoso aqui. Vale a pena o passeio. Olha essa vista. Ali tem dois camaros pretos ali. Empanadas. Só carrão pra cá. Comprou aqui empanadas. Elas estão esfolhadas. Tá bem gostosa. Pediu uma de finace. Essa daqui é de napolitana, né? E a gente pegou mais duas também. Tá uma promoção 30% de risco. E aí, sai 7 mil com a coca. Quatro empanadas e a coca, sai 7 mil. E aqui sai o 2 mil e pouco. Uma sobremesa. Cinema Brawl e um colhado de maçã. Outro local pouco visitado, mas que vale a visita, é o templo Bahá. Chamamos um carro por aplicativo para chegar até o templo. Mas você também pode pegar um ônibus saindo da estação do Os Dominicos, que deixa na frente da entrada do templo. Depois você tem uma caminhada de 2 quilômetros até a entrada. Mas com o carro você já para bem próximo e não precisa caminhar tanto. A religião Bahá, ela estimula os homens a buscar melhorar a sua própria vida e a sociedade. Sempre o conceito e igualdade entre mulheres e homens. Encaro o mundo como uma engrenagem onde cada pessoa desempenha um papel vital na manutenção e desenvolvimento de um sistema saudável. No templo Bahá, nas minhas explicações aqui do guia, essa é a mais nova religião, tem só 178 anos. Ela é criada pela última reencarnação de Cristo, que eles acreditam ser uma pessoa chamada Bahá, se eu não me engano. E aqui o templo é construído de três materiais. Um é de vidro, que é essa parte externa, que é feita de vidro reciclável. E tem uma parte de mármore e uma de madeira. E aí o próprio templo, ele é iluminado só pela luz natural, né? Porque consegue a luz atravessar tanto esse material de vidro, como algumas lacunas, o mármore, ele consegue transpassar esse material e iluminar todo o interior. No centro do teto do templo, está escrito, tem uma inscrição inscrito em árabe, né? E que significa algo mais ou menos como Deus e glória, algo assim, um Deus glorioso, algo do tipo. E esse é um símbolo também da religião Bahá. Segundo a explicação do guia, a religião, ela reconhece todos os eventos messiânicos que aconteceram em várias religiões. Tanto Jesus, Moisés, quanto Maomé, quanto Buda, eles foram eventos messiânicos, como ele explicou. E ainda assim, ele acredita de um outro evento messiânico, por volta de 600 anos atrás. Que aí, esse criou algumas regras mais específicas da religião Bahá. Uma das importantes partes da religião que ele mencionou é a saudade plena entre homem e mulher, os dois sendo uma balança de equilíbrio com a humanidade. A gente está bem no extremo já de Santiago, bem afastado do centro. A gente está bem pertinho aqui das montanhas, a gente consegue ver, assim, está muito próximo aqui das cordigueiras. Então, parece que a gente está alguns passos de distância. Entrar aqui no templo Bahá'í, a entrada é gratuita, e tem alguns horários de manhã e a tarde. O último horário é às 17 horas, que é mais ou menos o horário que a gente está agora. Que aí você consegue ver aqui com o pôr do sol, fica muito bonito batendo nesse espelho d'água aqui. Fica maravilhoso as fotos com o tempo atrás. Pode descer a pé? Agora é meia hora. Diz que é meia hora para subir, espero que para descer seja 20. Pelo menos? É um pôr do sol bonito. Quem tiver de carro tem dois estacionamentos. Esse é o segundo de baixo, tem um mais em cima lá, o outro. A passagem foi 700 pesos. Vai daqui do templo Bahá'í até o centro. Se você gostou do vídeo, deixe o gostei e se inscreva para acompanhar os próximos vídeos. Tentamos sempre passar como economizar e conhecer lugares muitas vezes fora do padrão normal de turismo. Vem com a gente, vivendo como Wagner e Cristina. Tentamos sempre.